Rapaz, parece que não vai atender não Não vai atender não Vai ligar? Vê se atende aí, vê se atende Eu quero falar ao vivo com alguém aqui Calma, eu quero falar ao vivo com alguém aqui Tá chamando Se atender essa hora me dane Cara, você tá ao vivo aqui no show do JM, cara Me deram o seu telefone Pra cantar essa música aqui pra você Não ligue mais pra mim, não tente me iludir Não me procure mais Isso é Jurou até era amor, mas não me machucou Salma, eu tô esse meu pobre coração Vem! Não ligue mais pra mim, não tente me iludir Não me procure mais Mandaus, 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 mandaus Estourou o junho de CD Jurou até amor Mas só me machucou Salma, eu tô esse meu pobre coração Eu não te quero mais, grata Esqueça meu nome, peço por favor Esqueça que um dia fui seu grande amor Ciente que amava, mas só me enganava Jurei dando os planos pra mim e pra você Mas você me usou pra se favorecer Trocou nossa vida por forró e balada Eu não te quero mais Ei, coisa boa, mano